Um dos primeiros textos indicados para a leitura de quem está começando a estudar Levinar é esse aqui, Violência do Rosto. Mas o que acontece é que muitas pessoas desistem de estudar o filósofo porque encontram nesse livro, apesar de muito fininho, uma dificuldade de entendimento das palavras e dos conceitos do autor. Eu estou aqui hoje para te ajudar a vencer essa barreira e entender um pouco melhor essa obra. Vamos lá? Gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Mais um vídeo na playlist Estudos Fundamentais de Filosofia com a obra do Levinar. Uma entrevista que perpassa os principais pensamentos do autor de forma um pouco sucinta, mas também muito crucial para entender o pensamento dele. Se você já se interessou pelo assunto, vem aqui embaixo, curte o vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito por aqui, ativa o sininho das notificações e pode ir comentando durante a minha explicação que eu adoro vir aqui e responder os comentários de vocês depois. E lá no final, se você quiser, pode compartilhar também para a sua lista de amigos ou de pessoas que você sabe que vão gostar de conhecer um pouquinho melhor a obra do autor. Bom, a primeira coisa que vocês precisam saber é que esse livrinho aqui é a transcrição de uma entrevista feita pelo Angelo Bianchi ao Levinar. Isso na segunda parte, porque na primeira parte nós temos uma introdução do Graziano Oripante, que é muito importante, inclusive, para contextualizar toda essa entrevista e todas essas palavras do Levinar. Então, como você já está acostumado por aqui, vamos por partes. Primeiro, a introdução. O Oripante vai começar a introdução dizendo que é muito importante entender por que o Levinar deu tantas entrevistas à sua época, sendo essa uma das mais importantes, porque é na entrevista que ele se encontra com o outro. E a temática da filosofia levinasiana é a temática do outro, a temática da ética da alteridade. Portanto, fazendo uma entrevista com o filósofo, com o autor, as pessoas têm uma possibilidade de remontar quase que um diálogo quase platônico, ou seja, remontar a uma estrutura de pensamento filosófico que prioriza a conversa, a audição e a fala, o encontro. E aí ele fala que sem o outro, sem esse encontro, não se dá um autêntico pensamento filosófico. Inclusive, essa ideia de conhecimento vindo do encontro não é nova, né? O Levinar, inclusive, ele se inspira no próprio Martin Buber, para falar que conhecer é encontrar, e encontrar é conhecer. E nesse encontro, eu percebo que eu não sou uma substância, eu sou uma relação. É na relação que eu me encontro, me identifico e me percebo. Assim, eu falo ao outro, eu me reporto ao outro, antes mesmo de falar dele, de defini-lo. Só que aqui nessa introdução é posto que, apesar da inspiração do Buber, o Levinar, ele tem uma diferença crucial em relação a ele, que é o seguinte, para o Buber, a relação eu e tu exige, ela contempla uma reciprocidade, em que ambas as partes, elas se doam e elas recebem também. Acontece que no Levinar, a relação eu, que ele vai chamar de mesmo, com o outro, desenvolve uma dissimetria. Porque não há uma exigência que o outro responda aquilo que eu lhe apresente, ou ao meu caminho em direção a ele. Portanto, não há equivalência de termos nessa relação para o Levinar. E o pensador vai levar isso ao ponto de dizer que o diálogo, diálogos, ele não é o pensamento do igual, é justamente o contrário, é o pensamento do diferente, do desigual. E não é, como queria, por exemplo, Platão, um pensamento do eu consigo mesmo. Não é um pensamento para dentro, imanente, mas um pensamento transcendente, que extrapola o si e vai de encontro ao outro. Ou seja, essa transcendência remonta a uma sociabilidade originária no ser humano. Em que o diálogo é o fundamento não só do ontos, do ontológico, do ser, mas também o fundamento do ético, do caráter, da alteridade também. Nesses modos, sofrer pelo outro é um sofrer gratuito, é um entregar-se sem esperar nada em troca. Bem, dito isso, vamos passar diretamente para a entrevista. Nessa entrevista, nós temos 14 perguntas. Eu vou pontuar cada uma delas e vou apresentar um panorama geral das respostas do filósofo. A primeira diz respeito sobre o encontro do sentido do ser para além do ser. Levinas vai dizer que, na verdade, não existe um sentido do ser para o ser, mas existe um sentido. E esse sentido pode ser colocado como uma espécie de inteligibilidade, de uma racionalidade. É como Deus faz nas escrituras, como ele se apresenta na palavra, na tentativa do logos traduzir aquilo que é transcendente. Porém, para Levinas, Deus não se revela na palavra escrita. Deus se revela na transcendência do rosto do outro. E essa invisibilidade de Deus é nunca se tornar ente, apenas aparecer como rosto. E rosto do outro, daquele que está diante de mim e que se impõe a mim. Se você quer entender um pouco melhor sobre o que é rosto, tem um videozinho aqui te explicando. O tema seguinte é sobre o rosto não histórico arrancado do contexto. Essa pergunta coloca para o Levinas a situação de que não dá para separar o rosto do seu contexto. O que tornaria, por exemplo, todas as pessoas comuns ao movimento histórico, meio que anularia a individualidade. E o Levinas vai dizer que o rosto é inalienável. Ele precisa ser separado. Ele precisa ser tratado como absolutamente outro. Não pode se misturar ao seu contexto. Ele é único, porque se eu ficar preso à universalidade de rostos, ou a tantas pessoas à minha volta, eu vou me perguntar, afinal de contas, quem é o meu próximo? É como se eu não tivesse uma resposta para essa pergunta, e não pudesse identificar claramente quem é o rosto daquele que se apresenta, no momento em que se apresenta. Ou seja, é como se eu não pudesse identificar o rosto como algo que se impõe a mim, porque ele se dissolve na massa. Inclusive, ele faz uma crítica à ideia de justiça, porque esse é o problema da justiça. Comparar os incomparáveis, quando deveria se extrair desses diferentes a individualidade do rosto para tratar cada uma delas de forma individual. Assim, o rosto transcende o contexto e dita a relação, dita os moldes da relação, no momento em que se apresenta. O próximo tema são as teorias filosóficas que não saltam para além do ser e da história, portanto, levando um sentido limitado somente à essência. O Levinas já demarca que ele não gosta de uma filosofia atrelada à ideia de progresso e à ideia de história, portanto, ele não é adepto a uma filosofia da história, e diz que o que define o ser humano, na verdade, não é esse progresso, esse movimento histórico, e sim a vocação individual à santidade, que, por sua vez, é reconhecida por todos como um valor universal e que façam que o ser humano seja ser humano. Mais à frente, ele vai se explicar melhor em relação a isso. O próximo tema é sobre a filosofia que não vai para além do ser e da transcendência, e, por isso, gera o niilismo como resultado. O Levinas exclui a possibilidade desse tipo de filosofia, que ele não se revoga como um filósofo da história ou como o único filósofo da história, para a ideia de que essa filosofia não leva a um niilismo. Essa filosofia não leva ao esvaziamento de sentido. Muito pelo contrário, ela leva a uma base essencial de responsabilidade e inteligibilidade que remonta à origem do ser, mas no sentido de que a origem do ser está ligada à ética. Portanto, aqui nós temos a ideia de que o rosto sempre exige saber e justiça, a via do conhecimento e a via da santidade, da entrega, da caridade. Dessa forma, o rosto sempre será um corte, a violência para alguém, porque ele é um atravessamento, ele é uma imposição. A próxima pergunta versa sobre a filosofia e se ela deve procurar sentido. O Levinas vai direto ao ponto quando ele diz que o sentido da vida ou da filosofia, nesse caso, é o próprio homem. O sentido para o homem é o próprio homem. Assim, o homem importa para o outro homem. Aqui está o sentido. O problema é que quando você carrega a ideia de sentido, você está dizendo que o sentido também significa. Ou seja, o sentido interpreta, desenvolve, carrega de significados o outro. E isso meio que esconde o rosto ou modifica o rosto. É como se eu ficasse tentando, e esse é o exemplo que ele usa, explicar demais um poema, e nessa tentativa de explicar demais o poema, eu perco o poema. Na tentativa de compreender, de identificar, de delimitar o outro, eu acabo perdendo o rosto. Eu acabo perdendo o outro. A próxima pergunta é sobre a disseminação indefinida do sentido. Para isso, então, não podemos esticar o sentido para todas as coisas, porque ele é dado no momento da relação, e ele não é facilmente identificado e nem facilmente construído. Na verdade, o que se pede é que se sinta o sentido, e que não se signifique o sentido. Dessa forma, o tempo, o lugar do sentido, é muito mais importante do que a própria eternidade. Está gostando do conteúdo até aqui? Então fica aí que eu ainda vou te explicar a relação do pensamento de Levinar com o cristianismo, o judaísmo, e o quanto que isso pode desenvolver uma ética para o futuro. O próximo tema é se devemos excluir a linguagem analógica que se refere a Deus. O Levinar não acha que devemos excluir uma linguagem metafórica em relação a Deus. Apesar dela ser limitada, ela deve ser mantida, porque ela tem uma função também. Porém, o mais importante do que essa linguagem metafórica bíblica que diz muito sobre Deus, é ir de encontro a Deus. Quando se vai de encontro a Deus, se encontra a sensação de Deus, a experiência de Deus, muito mais do que a reverberação lógica sobre Ele. Assim, sentir, perceber, entender, conhecer, experimentar Deus, acontece no momento em que Deus está em cena, em ação, e Deus se mostra fenomenologicamente, inclusive, primordialmente, no rosto do outro. Assim, eu abandono uma espécie de olhar ingênuo em relação tanto à divindade quanto ao outro e passo a um olhar mais filosófico, mais aberto a experimentá-lo, a senti-lo e a ver concretamente o seu aparecer. Portanto, esse Deus que me vem à mente, ele se faz evidente, ele se apresenta por primeiro no rosto do outro. Aqui, então, a misancene é importante para a revelação de Deus, para a revelação desse rosto. Nós não podemos, então, tentar ir a uma espécie de essência lógica quando, na verdade, é uma essência fenomenológica. O próximo tema é a relação entre razão e violência. O Levinas não quer excluir a ideia de justiça, da racionalidade, da inteligibilidade. O que ele quer fazer é que essa justiça seja entendida como fruto da caridade. Eu já explico. Quando eu falei lá atrás que, para Levinas, nós todos temos uma vocação à santidade, aqui ele entende a vocação à santidade como um movimento de caridade em relação ao outro. Eu percebo no outro faltas ou incompletudes e percebo que também eu posso suprir ou eu posso ir de encontro a essas faltas e incompletudes. Aqui se realiza a primeira movimentação da ideia de justiça, mas é através da caridade que ela se realiza. Essa caridade é imposta pelo outro como uma obrigação. E depois disso que essa ideia de justiça nasce, e aí sim ela vai ser acoplada às instituições e à própria política. Aqui ele vai dizer o seguinte, não dá para considerar somente a racionalidade da justiça como algo independente, que se manifesta no tempo, no espaço, ou na histórica, como queria, por exemplo, Hegel, sem antes dizer da caridade da individualidade, da singularidade. É passando pela singularidade que a justiça se manifesta. Assim, parafraseando ele, a justiça racional está comprometida quando a singularidade da caridade também está comprometida. O próximo tema, Deus como discurso filosófico. O interlocutor apresenta para o Levinar a ideia de que se era possível entender, então, a religião como uma espécie de consolação a partir da ideia de Deus, e a filosofia como uma nomeação da ideia de Deus. Levinar vai dizer que, ó, não dá para dizer que é exatamente isso, precisa expandir esse entendimento. Mas já dá para saber que, realmente, filosofia e religião, nesse sentido, não estão no mesmo plano. E a filosofia se compromete como um pensamento do transcendente na manifestação do outro, para perceber a voz e o sotaque de Deus, não só nas escrituras, mas na relação, na alteridade. O próximo tema, judaísmo e helenismo. Aqui, o que Levinar vai praticamente dizer é que o grego é reconhecido como uma língua universal, que é capaz de traduzir tudo, inclusive aquilo que está na Bíblia. Então, muitas coisas, no próprio Talmud, o que não é possível dizer em outras línguas, é possível dizer no grego, porque essa língua, segundo ele, é tão universal que ela se torna não preconceituosa. O próximo tema é a passagem da ontologia para a ética. Aqui, o interlocutor leva ao Levinar a ideia de que, se isso acontecer, essa passagem da ontologia para a ética, o que fica, então, é a pergunta, terei eu o direito de ser? E aí, o Levinar vai lembrar do Dasein, do Heidegger, e vai dizer que esse dá, que esse aí, onde o ser se mostra, aparece e é, se constitui, já é em si mesmo essa pergunta. Porque quando eu estou aí, eu já posso perguntar atrás disso. A custa de quê? Ou a custa de quem? Já é, então, aqui estabelecido uma relação com o outro. Uma preocupação com o outro. A custa de quê? Eu vivo, durmo, como, me visto, trabalho? O próximo tema é a responsabilidade ética e se ela é abstrata. Aqui, o Levinar é confrontado, através de uma crítica que fazem a ele, de que ele estaria fazendo uma teoria ética muito abstrata, sem nenhuma espécie de elaboração mais específica, concreta. E aí, ele vai responder que ele nunca teve a pretensão de estabelecer nenhuma verdade sobre isso. E muito menos descrever o aparecimento da realidade humana. O que ele quer mesmo é indicar a ideia de que a vocação humana para a santidade, ela é essencial, primordial, ela é básica em cada um de nós. E a vocação de ir ao outro não é do Estado, não é de outros, não é de instituições, mas de cada ser humano, porque ela é interna, ela é pessoal. E, na verdade, ela é instituída pelo rosto do outro, porque é esse rosto que traz a mim o mandamento da santidade. O próximo tema, cristianismo e futuro da paz. O entrevistador pergunta para o Levinas se ele pode ver uma espécie de futuro para a paz, relacionada ao cristianismo, e ele até brinca ali no começo, que ele está querendo que ele seja profeta, mas aí ele fala, bem, segundo a Bíblia, então, todos nós mesmos temos uma vocação a ser profeta. E assim, podendo ser profeta ou não, ele vai dizer que os movimentos, e os eventos históricos trágicos do século XX, principalmente os horrores da Segunda Guerra Mundial e do nazismo, fizeram com que a gente se confrontasse com duas realidades. A primeira, a depravação humana, que a gente foi capaz de chegar, e a segunda, a nossa vocação à santidade, que foi retomada e relembrada justamente por aquilo que aconteceu. E, por último, o valor da liturgia e da oração. O Levinas vai falar o seguinte, orar a Deus, na verdade, é orar por Deus. Porque se Deus sofre com o ser humano, ou as dores do ser humano, Deus também sofre. Então, quando eu oro a Deus, eu estou orando para que ele pare também de sofrer. O próprio Deus, então, é um, nesse caso, uma espécie de outro. Assim, se Deus sofre conosco, a oração é para mitigar, para diminuir, para aliviar os sofrimentos do próprio Deus. Por isso que ela nunca pode ser parada, porque ao mitigar e aliviar o sofrimento de Deus, eu também alivio o sofrimento do outro. Bem, por hoje é só. Eu te agradeço muito de ter me acompanhado até aqui. Espero ter ajudado. E eu vou deixar aqui do lado outros dois vídeos complementares a esse conteúdo daqui. Não esquece de dar uma conferidinha aqui na descrição do vídeo. Tem os links de compra desse livro. E você comprando por esse link ajuda a manutenção do canal. E também tem links de presentinhos, de coisas que eu tenho feito para vocês, aqui inscritos do canal, que vocês podem baixar gratuitamente. Dá uma conferida aqui embaixo. Eu te espero numa próxima. Muito obrigado pela companhia. Tchau.